O cabelo e o que acontece é o seguinte, qual a história do Odivan, tá acabando o problema, qual a história do Odivan? Pedindo pro Odivan o que e ele, o que que aconteceu com o Odivan que a gente precisa contar essa história? Então, nós tínhamos jogado contra o americano e o Odivan se destacou e o Vasco precisava de um zagueiro e não tinha dinheiro. Ah, vamos contratar o Odivan. O Odivan chegou, arrumou um apartamento pra ele lá na barra, mas não tinha mobília. E ele precisou comprar, né, fogão, geladeira, essas coisas, ele foi numa dessas lojas aí de conveniência. E pediram comprovando de residência. E aí ele foi e tirou uma foto embaixo do plédio que ele tinha alugado, assim. É sério isso? Pra comprovar que ele morava ali.